São 7 horas, 9 minutos da Paraíba, operação nas primeiras horas da manhã de hoje. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Pote de Ouro, o mapa da mina, com o intuito de desarticular uma quadrilha suspeita de crimes contra a administração pública em Itabaiana. A operação conta com participação de 20 policiais. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela segunda vara mista da comarca de Itabaiana. As investigações são de delegacia do município, em parceria com a promotoria do Ministério Público. Poliana está ao vivo e tem detalhes onde está acontecendo esta prisão, minha querida. Poliana, bom dia! Rubens Júnior, nós estamos falando aqui diretamente de um prédio no bairro de Manaíra, onde está sendo cumprido um mandado de prisão. É a Operação Pote de Ouro, o mapa da mina, que tem o intuito de desarticular uma quadrilha suspeita de crimes contra a administração pública na cidade de Itabaiana. Essa quadrilha que estava atuando, de acordo com as investigações, entre os anos de 2013 e 2016. Os suspeitos haviam desviado recursos públicos da prefeitura através da contratação de servidores fantasmas e falsificação de cheques. A gente tem a informação de que neste prédio reside o ex-prefeito do município de Itabaiana, o Antônio Carlos. Também estão sendo cumpridos mandados na cidade de Itabaiana. Pelo menos dois já foram cumpridos relacionados a ex-secretários da administração pública daquele município. A gente tem a informação de que agentes da Polícia Civil estão aqui no setor que desce para a garagem do prédio para fazer o cumprimento desse mandato. A viatura estava aqui na frente, só que ela já desceu e provavelmente para que o ex-prefeito possa ser colocado dentro dessa viatura e em seguida encaminhado para a central de polícia daqui de João Pessoa. Lembrando que o nome da operação é Pote de Ouro, o mapa da mina está sendo realizada desde as primeiras horas desta segunda-feira. Agostinho, bora mostrar para o pessoal onde é que é aqui? Olha, é a Rua da Candelária, que fica bem no cruzamento aqui do retão de Manaíra com a Rua da Candelária. A informação de que os agentes já estão aqui desde o início da manhã desta segunda-feira, chegaram por volta das seis horas da manhã, enquanto alguns agentes estão atuando aqui nesse prédio, outros se encontram na cidade de Itabaiana. A operação está sendo integrada por pelo menos 20 agentes da Polícia Civil, que é uma operação conjunta com o Ministério Público. Está sendo realizada, como eu já disse para vocês, desde as primeiras horas por aqui na frente do prédio, toda a imprensa concentrada, fazendo a cobertura desse evento aqui que está acontecendo, dessa ação policial. Como eu já disse para vocês, o alvo principal dessa operação é o ex-prefeito da cidade de Itabaiana, o Antônio Carlos. E aqui é onde, provavelmente, ele residia, de acordo com as investigações. Nós vamos seguir acompanhando. Rubens Júnior, qualquer novidade, a gente volta a intervir aqui ao vivo no programa Tambau agora. Eu volto com você. Você tem prioridade sempre aqui, minha capitã Poliana Sorrentino. Agora eu vou para aqui, que eu vou dizer uma verdade aqui agora, sabe? Desce aí, André, vai! Quando é para prender um pobre em Mandacaru, no Padre Cé, em Mangabeira, no Valentina Figueiredo, não tem esse negócio de entrar na garagem para arrastar o camarada. Todo respeito ao trabalho da Polícia e do Ministério Público. Mas quando é para pegar um bichão, olha, entra na garagem, que ele vai entrar pelo carro na garagem. Por que não sai trazendo o prefeito como vai ali em Mandacaru e arrasta o camarada pelo cangote? Para todo mundo ver, para toda imprensa mostrar. Essa coisa no Brasil, que a gente fica a pé da vida, sabe, gente? Essa discriminação de quem é Chico e de quem é Francisco. Para pegar o peixão, aí bota o carro na garagem, para botar ele dentro do carro, para ninguém ver ele. Aí, quando vai ali no Gadãe, quando vai em Mandacaru, na Rua do Cano, quando vai no Renascer em Cabedelo, no Renascer aqui no Distrito Mecânico, aí trai o camarada pelo cangote e a empresa toda... Entendeu? Essa coisa que não dá para entender no Brasil. Essa coisa que não dá para... é meio termo. Então, meus amigos, está aí, portanto. Eu conheço o prefeito Antônio Carlos. É uma pessoa do coração bondoso, meus rapazes. Eu digo a vocês, sem medo de errar, é uma pessoa do coração bondoso. Eu conheço ele. É tão bom que não presta para si mesmo. Ele é tão bom que não presta para si mesmo. Certa vez ele me chamou, vou dar uma ação, vou dizer a vocês. Certa vez ele me chamou para ir lá dar uma ajuda na gestão dele, que ele estava precisando de uma certa orientação na parte de comunicação, numa parte de ação da prefeitura dele, que ele não tinha. Cheguei lá, ele mandou falar com o secretário dele. Quando eu cheguei lá, o secretário mandava mais na cidade do que ele. Aí eu chamei a irmã dele, ela disse, minha querida, a gestão do seu irmão não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o secretário manda mais do que ele. Manda mais do que ele. Ele não tinha autoridade sobre os seus subordinados. Como é que eu sou prefeito? E o meu secretário, que eu nomeei, manda mais do que eu. Então, esse rapaz, ele é de um coração que não cabe dentro dele. Mas, infelizmente, aí caiu nessa esparrela toda. E terá que se cometer o crime, vai ter que pagar nas barras da lei. Agora, o ponto negativo dessa operação é esse. Que para pegar, para apresentar, para prender. Quando chega nesses condomínios bacanas, aí mete o carro da polícia lá dentro da garagem. Que é para os acusados não serem mostrados. E aí, quando vai nas comunidades carentes dessa cidade, né? Pega o camarada pelo cancote e traz para mostrar a galera. É isso que eu discordo. Olha, daqui a pouquinho, Paulina volta a qualquer momento com mais informações dentro do nosso tambor. Agora, ela tem prioridade, a nossa capitã. Sete e quanto agora, meu diretor? Sete. Sete e dezesseis da Paraíba.